Aleluia! 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 Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração E me derramar aos seus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te render glória, aleluia! 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 Quando lutas vierem me derrubar Fimado em Ti eu estarei Pois Tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver De vale ou no monte adorarei A Ti eu canto glória e aleluia! 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 Franção e nós Vou ouvir as batidas do Teu coração Me esconder nos Teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a Ti Junto com os anjos cantarei Tu és Santo, exaltado Aleluia Aleluia Aleluia